Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Vocês viram? Foi um pequeno acidente que eu sofri quando vinha pra cá. Era uma batida de leve com o meu carro, mas mesmo assim o cinto de segurança me salvou de um ferimento maior na cabeça. Foi um choque que eu dei num outro carro. Bom, passado o susto, vim pensando pelo caminho na palavra choque. O que choque tem a ver com a física? Então, você sabe que curiosidade é o meu fraco. E já fui pesquisando o assunto. Sabe o que eu descobri? Pois esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é choque e sua relação com o conceito de impulso. Vai ver também que os choques podem ser elásticos e inelásticos. Vai aprender também o que é conservação da quantidade de movimento e qual é o seu limite de aplicação. E atenção que a teleaula de hoje está apenas começando. Este é o Campeonato Nacional de Sinuca. Jogam hoje Gil e Vicente, dois dos jogadores de maior destaque do país. O jogo é bem lento, porque tanto Gil quanto Vicente são dois jogadores muito cerebrais, que calculam cientificamente suas jogadas. Bola 7 na caçapa do fundo, meu amigo. É a tacada final. Basta eu dar uma tacada na direção da caçapa com muito, muito, muito cuidado que eu ganho essa partida. Mas será que basta mirar a caçapa e ter muito cuidado com a tacada para encaçapar? Será que quando houver um choque entre a bola branca e a bola preta, a bola preta vai ter velocidade suficiente para entrar na outra caçapa? Choque. Toda vez que acontece um acidente de trânsito, como aconteceu comigo, nós dizemos que aconteceu uma batida, ou seja, um choque entre dois ou mais veículos. No jogo de tênis, os jogadores batem com suas raquetes na bola para rebatê-la. No jogo de golfe, o jogador dá uma tacada na pequena bolinha arremessando-a para bem longe. Outro jogo que envolve tacada é o beisebol, onde uma bola muito dura é arremessada pelo lançador até ser rebatida pelo rebatedor, que tenta jogá-la o mais longe possível. Em todos esses exemplos, existem como uma coisa, o choque entre dois objetos. Mas, para compreender melhor esses exemplos todos, nós precisamos recordar de uma grandeza, o impulso. Qual a relação entre choque e impulso? Mas, Stella, me veio uma dúvida. Qual? Eu já sei que impulso é uma grandeza que descreve o que ocorre quando uma força é aplicada sobre um objeto durante um intervalo de tempo. Eu até já sei o que você quer saber. É sobre a relação entre impulso e choque, não é? Sabidona. Eu estava pensando no caso das duas bolas de sinuca quando se chocam. Quando um impulso é dado a uma bola, é exercida uma força sobre ela que vai alterar sua velocidade. Exato. Alterando sua quantidade de movimento, certo? Então, no caso do choque de duas bolas, o que acontece é que as duas têm seu estado de movimento alterado. Pois, pela terceira lei de Newton, quando um objeto exerce força sobre o outro, este também exerce sobre o primeiro. Você se recorda da relação entre impulso e quantidade de movimento, não lembra? Claro. No caso das bolas de sinuca, quando uma bola sofre a ação de uma força, se conhecemos sua massa e sua velocidade antes e depois do choque, saberemos o valor do impulso dado a esta bola. Mas, Estela, eu tenho mais uma pergunta. Qual será o impulso total do sistema se, em vez de nos preocuparmos com o comportamento de apenas uma bola, considerarmos as duas? Bom, aí chegou a hora de você aguçar o seu senso de comparação. Por isso, para comparar coisas ao longo do tempo, é preciso identificar o que mudou e o que não mudou. Ou melhor, aquilo que se transformou e aquilo que se conservou. Quando a gente se olha no espelho ou numa fotografia antiga, pode notar coisas que mudaram no rosto, como, por exemplo, os cabelos brancos e coisas que se conservaram, como a cor dos olhos. A mesma observação deve ser feita em relação à natureza. Você já conhece um princípio de conservação na física, que é o princípio de conservação da energia mecânica. Mas existe um outro princípio de conservação. É o princípio de conservação da quantidade de movimento. Mas, o que será que quer dizer exatamente conservação da quantidade de movimento? Você tem alguma ideia? O princípio de conservação da quantidade de movimento afirma que, sob certas condições, a quantidade de movimento de um sistema não se altera, ele se conserva. E dá para verificar essa afirmação de um modo simples até intuitivo. Basta lembrar da terceira lei de Newton. Ah, a lei de ação e reação. Isso, e o que essa lei descreve? Bom, descreve como se dá interação entre os corpos. E não é justamente isso que se estuda no choque entre dois corpos? O que mais você pode descrever do choque entre duas bolas? Bom, quando duas bolas se chocam, uma faz força sobre a outra. Isto é, ação e reação. O que mais? Ora, você também sabe que as forças de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. E que cada uma dessas forças age em só uma das bolas. Pode-se dizer também que uma dá um impulso na outra e que o tempo em que uma esteve em contato com a outra foi exatamente o mesmo. Mas vamos escrever isso de forma matemática, começando pelas forças. Pela terceira lei de Newton, a força que a bola A faz na bola B tem a mesma intensidade, mas no sentido oposto que a força que a bola B faz na bola A. Ou seja, estas forças foram aplicadas durante o mesmo intervalo de tempo, que é o tempo em que as bolas ficam em contato. Podemos então multiplicar cada uma delas por este intervalo, delta T, que a igualdade permanece. Esta equação está nos dizendo que o impulso que a bola B recebe é igual e de sentido contrário ao impulso que a bola A recebe. Podemos escrever impulso como a variação da quantidade de movimento, isto é, a diferença entre a quantidade de movimento do corpo antes e depois do choque. E como existe o sinal negativo no lado direito da equação, escrevemos então que a quantidade de movimento da bola B depois do choque menos a quantidade de movimento da bola B antes do choque é igual a menos a quantidade de movimento da bola A depois do choque mais a quantidade de movimento da bola A antes do choque. Passando as quantidades de movimento das bolas antes do choque para o lado esquerdo da equação e as quantidades de movimento depois do choque para o lado direito da equação, teremos uma equação que diz o seguinte, A soma da quantidade de movimento da bola A e da bola B antes do choque é igual à soma da quantidade de movimento da bola A e da bola B depois do choque. E com essa equação, podemos afirmar que a quantidade de movimento do sistema foi conservada, pois a quantidade de movimento total do sistema tem o mesmo valor antes e depois do choque. Gil é mesmo um jogador muito meticuloso. Ainda está analisando a jogada final. Mas espere, o que ele está fazendo agora? O que está acontecendo, seu juiz? Permitido isso? Que jogador? Ele veio mesmo aparelhado para o jogo. Ô Gil, afinal o que você está fazendo aí, hein? Olha, eu estou tentando pensar um pouco, tá? Vamos pensar um pouco. Como eu faço para usar a conservação da quantidade de movimento e o conceito de impulso para dar essa tacada? Bom, eu sei que a bola tem uma massa de 200 gramas, ou seja, 0,2 quilogramas. Ah, já sei! E se eu desse uma tacada que demorasse 0,01 segundos e uma força de 1 newton? Vamos ver. Impulso é igual ao produto da força pelo intervalo de tempo, o que daria um impulso de 0,01 newton segundo. E que velocidade este impulso daria à bola? Vamos ver. Bom, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual ao produto da massa da bola pela velocidade depois do choque, menos o produto da massa da bola pela velocidade antes do choque. Agora, é só fazer os cálculos e eu vou ter a velocidade com que a bola branca vai se chocar com a bola preta. Ótimo! Esta deve ser uma boa velocidade para a bola preta chegar até a caçapa. Bom, pera lá. Mas e a bola branca? Com que velocidade ela vai ficar depois do choque? Ela tem pelo menos que parar depois do choque para não cair na caçapa junto com a bola preta. Então... Ah! Isto é um choque entre duas bolas. Vou aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento no choque das duas bolas. Eu sei como usar este princípio. É só aplicar esta equação, que representa que a quantidade de movimento total depois do choque é igual à quantidade de movimento total antes do choque. Com isso eu vou saber qual é a velocidade da bola branca depois do choque. Perfeito! Zero! Isto significa que a bola branca vai ficar parada. Agora eu sei que a bola branca não vai parar a caçapa junto com a bola preta. Ô Gil, parece que você está profundamente confiante nos seus conhecimentos de física, né? Claro, eu tenho a máxima segurança na terceira lei de Newton e na conservação da quantidade de movimento, meu amigo. Hã? Agora, dá só uma olhadinha. Só que tem uma coisa. Para ver a conservação da quantidade de movimento são necessárias algumas condições. Condições? Mas de que tipo? Lembre-se que quando se usa a terceira lei de Newton o que se está interessado em descrever é a interação entre dois corpos ou seja, a força que um faz no outro. Se dois objetos se chocam e se não existir nenhuma força externa agindo sobre eles haverá apenas as forças de ação e reação deles. E esta é a condição para que a quantidade de movimento de um sistema se conserve. Mas para mim ainda não ficou bem claro. Bom, deixa eu pensar num exemplo concreto. Ah, já sei. Pense num bate-estaca. Quando o bate-estaca cai de uma certa altura tem uma grande quantidade de movimento pois sua massa é muito grande. Mas a estaca também tem uma massa muito grande. Quando o bate-estaca se choca com a estaca ambos se impulsionam transmitindo quantidade de movimento. Mas a estaca penetra no solo apenas alguns centímetros. Por que a quantidade de movimento que o bate-estaca transferiu para a estaca não se conservou depois do choque? Hum, agora eu entendi. Por que existe uma força externa que é feita pelo solo e que impede que a estaca continue seu trajeto? Certo. Então, a quantidade de movimento só se conserva quando os corpos que estão se chocando não sofrerem a ação de forças externas como por exemplo o atrito. Parece que agora a coisa vai. Assombroso. Os cálculos do Gil falaram. A bola parou na boca da caçapa e não caiu. Agora Vicente mata o jogo. Pode cumprimentar o campeão. Eu sou obrigado a admitir. Foi uma bela tacada e foi uma bela partida. Foi bonito. Foi bonito mesmo. Agora, eu não me conformo aonde foi que eu esqueci alguma coisa que eu não consegui matar aquela bola certa. Eu vou te falar o seguinte. Os seus cálculos estavam todos certos. Sabe o que você esqueceu? O fato que a mesa de sinuca é coberta por feltro e esse feltro causa um pequeno, porém significativo atrito sobre as bolas em movimento. Ou seja, a gente pode dizer que existiam forças externas atuando sobre o sistema formado pelas duas bolas. Foi só isso. Que coisa, hein? Parabéns. Você foi o grande campeão desta noite. Muito obrigado. É, parabéns. 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 Parabéns para você também. Obrigado. Viz campeão. Vai ficar para o próximo. É isso aí. Foi bom. No choque, sempre existem forças envolvidas. Estas forças podem ser suficientes para amassar, deformar ou mesmo quebrar os corpos que se chocam. No caso de uma bola de futebol, é difícil observar sua deformação, pois o tempo de contato do pé do jogador com ela é muito pequeno. Mas quando dois carros se chocam, dá para ver claramente a deformação. E hoje eu vi isso bem de perto com o meu carro. Isso é interessante porque mostra que existem dois tipos de choques. Num deles, os corpos não ficam deformados depois do choque. Esses são os choques elásticos. No outro, os corpos ficam deformados. São os choques inelásticos. Olha, eu acho que vou fazer uma revisão. Você não acha que é uma boa ideia? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o conceito de choque entre dois corpos e sua relação com o conceito de impulso. Conheceu a conservação da quantidade de movimento e os seus limites. Você viu só, Gil, como a física está relacionada com as coisas do nosso dia a dia? É, isso mesmo. É, mas agora eu vou dar uma dica de uma bela jogada para você. Olha, no seu livro de estudos, você vai poder aprofundar muito mais do que você viu nessa teleaula de hoje. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho